Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Kenia Zaira e no vídeo de hoje eu vim estar vlogando um pouquinho do meu dia para vocês, lembrando gente que no vídeo passado eu falei para vocês que eu iria me mudar, então vocês vão estar acompanhando aí um pouquinho da minha correria para organizar e lavar algumas coisas que eu vou estar levando lá para o nosso apartamento. Mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho e as notificações. Se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, corra lá no meu Instagram e me siga por lá. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de assistir o vídeo até o final, não se esqueça de assistir os anúncios até o final, pois vai ajudar demais aqui no crescimento e desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Vamos parar de enrolação e bora logo para esse vídeo. Então galera, hoje é dia 27 de janeiro de 2022. A gente está programado para poder pegar a chave amanhã, dia 28, e a gente se mudar amanhã mesmo, depois do horário de trabalho do meu esposo. Eu espero que dê tudo certo, né gente, para a gente começar a organizar a nossa casinha e vocês vão acompanhando aí. Eu não iria lavar, mas eu resolvi que é melhor lavar as coisas do que levar sujo lá para o meu apartamento, né? Então aqui eu estou lavando roupa hoje, desde ontem, né? Ontem eu comecei a lavar algumas, hoje eu estou lavando também mais um pouco e também resolvi lavar as panelas que eu tenho aqui. Tem muitas panelas que eu ganhei, que eu ainda não mostrei para vocês, uma caixa de panela, vocês acreditam? Não está novo, né gente? Porém vai quebrar super o galho, aí eu vou estar mostrando para vocês e vocês me acompanhem aí na organização, tá bom? E é isso. Aí galera, essas são as máquinas que a gente ganhou no vlog, uns dois vlogs atrás, não me lembro, mas eu vou deixar aí na descrição para vocês verem o vídeo que eu mostro que eu ganhei essas máquinas e mais algumas coisas e as máquinas que ficavam aqui, uma delas estragou, como elas estavam na garantia, né? O pessoal da manutenção veio aqui e buscou as duas. Então para a gente não ficar sem lavar roupa ou ter que pagar laudre, a gente preferiu colocar as duas máquinas aqui no lugar das outras para ir quebrando o galho, gente. Como vocês podem estar vendo, né? Já está secando aqui e graças a Deus elas estão funcionando super bacanas, gente. Nossa, Deus, é bom demais porque quebrou o galho. Lá no apartamento que a gente vai morar também tem lavanderia, só que a gente teria que pagar para poder lavar, então é melhor já levar limpo daqui e a partir da semana que vem, quando a gente já estiver estabilizado, a gente começa, né, a pagar para poder fazer a lavanderia e essas máquinas vão ficar guardadas ali naquela casinha, ó, até a gente conseguir se organizar para poder levar elas conosco, tá bom? Pessoal, temos essa caixa aqui, ó, cheia de vasilhas, cheia, cheia, cheia. Então eu vou estar tirando tudo daqui, levando para a cozinha, lavando e posteriormente vou estar encaixantando tudo novamente. Vocês vão acompanhar a decoração. Galera, aqui tem algumas panelas, né, ó. Essas daqui eu acho que vocês não viram, eu estava até usando elas aqui. Tem esse joguinho verde também. Gente, essas panelas pinçam, as panelas pesadas que vocês não têm noção, gente, de quão pesadas são essas panelas, essas duas aqui, ó. Tudo doação, gente. Não tenho vergonha de falar porque eu não roubei, não matei ninguém para poder conquistar, então assim, é gratidão porque eu sei que Deus enviou pessoas para estar me ajudando. Olha isso. Não são novas, porém estão conservadas e dá para usar assim. muito bem. Olha a tampa. Olha que a caixa de panela top, gente. Meu Deus do céu. Top demais. Aqui dentro eu vou mostrar para vocês. Está vendo ali, ó? Uma caixa de panela, que também são minhas, gente. Vou estar lavando tudo, 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 tudo para me levar para a minha casa. Top demais, gente. Daqui tinha mais outras, só que eu coloquei para lá porque eu estava usando, né? Como eu falei com vocês. Então tem algumas que estão em uso e outras que estão guardadas, né? Dentro da lavadora lá para poder secar, né? E eu poder estar organizando nas caixas, em sacola para eu estar levando para a minha casa, tá bom? Então me acompanha aí para vocês verem o tanto de trabalho que tem. Tenho também, gente, essa panela elétrica, lindíssima. Olha isso, gente. Ela parece... Parece não. Ela está nova, vocês acreditam? Ela estava com... Não sei se eu consigo abrir aqui. Olha lá, o manual, gente. Está aqui dentro ainda. Vocês têm noção? Está muito, muito, muito boa. E aí eu vou estar lavando ela também, né? Vai ser de muita utilidade, olha. Deus, é maravilhoso. Eu resolvi, gente, ir colocando as roupas aqui dentro desse set, olha. Preciso de colocar roupa, eu vou estar lavando ele. E vou estar colocando aqui dentro as vasilhas que eu for lavando, tá bom? Não sei se eu for lavando, tá bom? E aí eu vou estar lavando, tá bom? Então, galera, já deu uma agilizada, ó. O cesto já está cheio de vasilhas. Eu acho que eu vou secá-las, gente. E voltar com elas para a caixa, porque eu não consegui pegar a sacola com o menino. Eu iria colocá-las naquela sacola de lixo, não tem? Aquela sacola preta, mas eu não consegui pegar com ele ainda. Eu acho que eu vou voltar com elas para a caixa, porque não vai ter lugar para eu colocar as outras. Eu vou ver aqui o que eu faço e vocês vão acompanhando aí. Ainda tem essas daqui e as outras que estão ali dentro da dispensa, né? Que eu vou estar pegando elas e trazendo elas para cá também. Ainda tem essa daqui e as outras. Tchau. Tchau. Ligamos aqui, gente, ó, a panela elétrica, olha que linda, ó, pra poder ver se funcionava, né, vai que era só enganação, olha que linda. Ai, ai, vou fazer arroz nela só agora, porque eu tava queimando arroz direto. Coloca, dá um tempinho, tá bonita na fita. Mexe aí pra nós ver. Abre ela lá, vamos ver. Falta aqui, ó. Gente, quem deu o seu palhão? Nem sei. Se fosse que você chegava, eu ganhei, não foi? Foi. Quem que deu isso aqui? Nem sei, ó, tô palhão. Tá longe nova, gente. Pra moleque, pra montar. Tá feliz. De nevar de novo, hein. Uh. Tchau. Tchau, tchau 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 E aí É mais fácil Com as panelas E algumas tampas Como vocês virem eu guardando Aí tem esses pratos ainda Que eu vou colocar Dentro da outra caixa que tá ali dentro E isso aqui Somente Aí eu vou guardar tudo Tampa Isso aqui Aí eu vou guardar tudo E aí amanhã eu volto aqui Bom dia meu povo Dia 28 chegou Finalmente vocês estão por aqui Hoje se Deus quiser É o dia da nossa mudança Eu tô muito ansiosa, tô muito grata Muito feliz Eu já tô ali com mais roupas lavando Gente, porque agora a correria Tá sendo assim Sem medida, porque eu resolvi lavar O ponte cama, o edredom Tudo pra levar limpo Lá pra nossa casa Como eu já havia falado pra vocês A gente vai ter lavanderia lá Mas vai ter que pagar Então é melhor Essa semana A gente levar tudo limpinho pra lá Pra posteriormente Semana que vem A gente começar a usar a Laudrin A lavanderia lá do nosso condomínio Depois eu vou ter que ir lá buscar a chave Só que antes a gente tem que fazer um pagamento No valor de 560 dólares E aí a gente vai ter que comprar O cheque Cheque oil Eu não sei explicar Mas na hora que eu pegar Eu vou mostrar pra vocês Como funciona A gente vai lá no Walmart Dá um valor Que a gente quer esse cheque E aí fica tipo depositado nesse cheque E o Walmart devolve pra gente Só o cheque Muito top Porque lá no apartamento O office lá não aceita Pagar em dinheiro Tá bom Não aceita Porque deve que acontece Muito caso de roubo Essas coisas Ou então a gente Ou a gente paga pelo Cheque oil Que esse que a gente compra No Walmart Ou a gente paga Pelo aplicativo Tá Outra coisa Que eu queria falar Com vocês também Eu vou preparar Meu cafezinho aqui Vocês vai acompanhando aí E... Ah tá Lembrei A gente ontem ligou Né gente Como eu falei pra vocês A luz e a internet É por nossa conta A internet a gente não vai colocar Agora por motivos óbvios Óbvios né O faz me rir Tá pouco Mas enfim A gente não vai colocar A internet essa semana Mas a luz A gente tem que colocar No nosso nome A gente não sabia Vocês acreditam Que pra transferir A luz aqui Pro nosso nome Mas a gente tem que pagar 150 dólares Gente A gente já tinha feito Um planejamento né Pra pegar esse valor Que ia sobrar Que ia sobrar Entre astros E iríamos Comprar algumas coisinhas Lá pra casa Porém Surgiu essa emergência né De que a gente teria Que pagar os 150 dólares Pra poder estar Passando a luz Pro nosso nome E fazendo a instalação Lá em casa Então assim Hoje a gente deve também Pagar esse valor 150 dólares Então aí Eu vou estar atualizando Pra vocês Pra podermos entrar Nesse apartamento A gente teve que dar Um depósito De 300 dólares 35 dólares Também pra eles Checar os nossos documentos Como a gente não tem Documento aqui do país Eles vão pegar Esses 35 dólares E vai dar como desconto Né Como a gente já passou O dinheiro pra eles Eles vão dar como desconto Então nosso aluguel De 595 595 A gente hoje Vai estar dando eles 560 dólares Tá bom É E aí tem também O depósito Pra luz Pra poder passar a luz Pro nosso nome Esse foi o valor Que a gente gastou Aí pra estar Alugando Esse apartamento Tá bom E é isso Vão acompanhando aí Pra vocês verem Fazer um cafezinho E é só correria Acabei de tomar Né Ali a minha vitamina Agora eu vou Organizar As roupas Que estão ali no closet Luz de frio Mostrando Aqui dentro Desse saco Como vocês sabem Né As minhas coisas Ficam assim Por enquanto Tem caixas E bolsa Mas essa situação Em breve Vai mudar Em nome de Jesus Lá no apartamento Tem closet Né Porém As minhas coisas Gente Não vão caber Tudo lá Então assim De início Vai continuar Algumas coisas Em bolsa Algumas coisas Em caixas Mas futuramente Se Deus quiser Eu vou estar comprando Uma cômoda Pra eu colocar E também tem tipo Uns organizador Que a gente coloca Dentro do closet Aí se Deus quiser Mais pra frente Eu vou estar comprando Porque é muito necessário Né gente Ainda mais a gente Que tem filho Tem bastante roupas E tals Então tem que ter Essas daqui São todas as roupas Que eu vou colocar Dentro das Dentro da Sacola E vocês vão acompanhando Pra vocês verem Tá bom Tchau 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 Então galera Já tirei né As minhas roupas Aqui do cabide Ó Como vocês podem ver As roupas aqui São do meu primo Eu vou dar uma organizada Aqui dentro do closet Porque tá bem bagunçada Olha Como vocês podem ver Vou dar uma organizada ali Porque agora As coisas dele Vai voltar pro lugar Graças a Deus Tem aqui né Tem aqui né Essa sacola Aqui com as nossas roupas Tem essa outra Da sacola aqui Com É Ai meu Deus Almofadas Que a gente ganhou Tem esse aqui Que é um edredom Toalhas Sapato Roupa Isso aqui é umas roupinhas Que eu ganhei É De bebê Ai eu deixei pra Stephanie Brincar com as bonecas dela E Deixa eu ver o que mais Ai tá aqui ó As roupas do meu marido Ali brinquedo Das crianças Temos aqui Mais roupa minha Roupa das crianças Ai eu vou Estar deixando o mais organizado Possível né Esse quarto É Pra quando Tirar as nossas coisas Eu só conseguir Passar somente um pano né Onde que vai tá o colchão Por exemplo Eu vou ver direitinho Aqui ainda O que que eu vou arrumar E vocês acompanhando aí Comigo tá bom Então gente Vou botar as outras no saco Se bem que elas ainda Tá precisando ficar aqui Mais um pouquinho Deixa eu ver É eu vou ter que deixar Elas mais aqui Essa máquina aqui gente Eu acho mó estranho Porque ela não esquenta Igual as outras Eu não sei se tem alguma coisa Nela estragada Sei lá Mas elas não Ela não esquenta E aí a roupa tá fria ainda Ela ficou muitas horas batendo Mas enfim né Eu vou ligar ela aqui novamente E vou Deixar as outras Que eu tenho pra lavar Depois que eu tirar dali né Aqui Nem tá sujo E é isso É Uma bagunça aqui ó Essas coisas do meu primo Eu vou guardar tudo Lá dentro do closet dele Dei uma varrida lá Não passei pano Na verdade Eu não vou passar pano agora Só vou varrer E aí depois que eu tirar Meus trem tudo daqui Aí eu vou vir aqui depois E vou dar uma geralzinha Aqui pra ele Essas daqui São as nossas coisas Vou colocar as roupas dele Aqui no closet Vou varrer Né O chão E E tirar essa bagunça Tudo ali ó Misericórdia É trem demais Aí eu vou dar O que eu vou poder fazer agora É organizar né Essa parte aqui ó Que eu as coisas dele Eu vou voltar tudo pra cá E o que é meu Eu vou arrumar uma sacola E vou guardar tudo Tá bom Tchau 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 E dá uma ajeitada E dá uma ajeitada bem melhor Tá bom Tirar uma poeirinha aqui Gente eu não entendo Como entra tanta poeira Dentro de casa Se a janela fica o dia todo Fechada E isso O que é que é poeira Minha casa fica o dia todo fechado Mas a poeira brota aqui dentro Eu não sei nem como Mas enfim né Vou mostrar pra vocês aí Como ficou o quarto E é isso Aí galera Eu tirei a poeira daqui do móvel Coloquei as nossas coisas tudo Nem sacola né Que a gente vai levar Coloquei esse colchão aqui Em cima da cama Pra eu poder passar um pano Mais ou menos aqui no chão Como eu disse pra vocês né A limpeza mesmo Eu vou vir aqui Outro dia fazer Mas Eu limpei tipo assim Mas pra tirar a poeira do chão né gente Aí isso aqui São todas as nossas coisas Aqui tem mais coisa Na sacola Nas bolsas Nas caixas Brinquedo das crianças ali Isso aqui tudo é nosso Organizei aqui O closet do meu primo E é isso gente Olha Como se diz né O dia não passou em vão Consegui fazer bastante coisa Porque são coisas dele né Então vai ficar aí no lugar E agora eu vou Depois eu vou terminar de passar Pão no restante da casa Deixei o mapa aqui Aí aqui tá a nossa sacola de vasilhas Que eu vou ver se tem mais alguma coisa ali Nossa Se não tiver eu já vou amarrar ela E deixar ela quietinha aqui no canto E agora Eu vou estar Dobrando as roupas aqui E arrumando um lugar Pra eu guardar Dividindo nas bolsas Lá que tiverem espaço E colocar O edredom Pra poder secar E essas roupas aqui Pra poder bater E aí Vou fazer almoço Enfim galera Dei uma organizada Finalizei aqui Guardei as roupas na sacola E é isso gente Tudo que for novidade Eu vou estar trazendo pra vocês Mas eu já vou encerrar esse vlog Por aqui E já já eu começo o outro Mostrando a gente Já levando As coisas lá Pro nosso apartamento Mostrando a organização Tudinho pra vocês Então pra você não perder nada Já se inscreva no canal Deixe o seu like Comente Compartilhe Ative o sininho das notificações Corra lá no meu Instagram E me siga por lá Porque sempre que é possível Estou lá conversando com vocês Respondendo directs Mostrando o meu dia a dia Mais pra vocês Então corra lá No meu Instagram Arroba Kenia Zaira E me siga por lá Tá bom? Um big beijo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Então galera Deixa eu atualizar vocês aqui Eu já havia até finalizado o vídeo Porém Agora são quatro e meia O menino que mora aqui Ele fala inglês Então ele ligou lá no office Pra conversar com a moça Pra pedir ela pra aguardar A gente até umas cinco e meia Pra gente estar indo lá Pegar a chave Porém As coisas acontecem Conforme a vontade de Deus A gente tem que entender E aí A gente tava todo empolgado Como vocês viram aí Organizei tudo Deixei tudo no jeito Pronto Só pra gente tirar as coisas daqui E levar Lá pra Pra o apartamento Porém A moça disse Que o apartamento Não ficou pronto Gente Vocês acreditam? A princípio Eu fiquei assim Muito chateada Sabe? Porque eu tava muito empolgada Achando que a gente iria se mudar hoje Mas como eu já disse E vocês também já sabem Que a vontade de Deus é boa É perfeita e agradável E ela sempre será melhor Do que a nossa Então sendo assim Eu tenho que entender Então a gente vai se mudar Lá pro dia primeiro ainda Porque Como eu falei com vocês Eles precisam Entregar o apartamento Em boas condições Pra gente só entrar E morar Precisa da limpeza Precisa da reforma Igual vocês viram aí no vídeo O apartamento Precisava ser mexido Pintura Aquecedor Essas coisas assim Tudo precisava mexer Então por esse motivo Eles não conseguiram Concluir A tempo A reforma Do nosso apartamento E a gente só muda Dia primeiro Mais ou menos Se Deus quiser Mas aí eu vou estar Voltando em outro vlog Atualizando vocês Tudo certinho Tá bom E é isso Fiquem com Deus E é isso 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 E é isso